Item de número 12, processo 48.500.0023.45.2013.16. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da resolução normativa número 568.2013, que estabelece condições e prazos para que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica republique o preço de liquidação das diferenças, o PLD. Relator, diretor Revi Barros dos Santos, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. A resolução normativa 568.2023.2013 estabelece as condições e prazos para que a CCE republique o preço de liquidação da diferença, assim na hipótese de identificação de erro na inserção de dados ou no código de fonte em qualquer programa da cadeia de modelos ou também na representação de qualquer componente do sistema, o PLD pode ser republicado e gerará efeitos apenas nas semanas ou operativas do mês, cujos resultados do aporte de garantias financeiras ainda não tenham sido divulgados pela CCE. Inicialmente, cabe mencionar que a referida norma passou por amplo processo de discussão antes de sua publicação. Isso porque a minuta de resolução foi submetida à audiência pública 035, isso em 2013, e, além disso, grande parte das questões ali colocadas já tinham sido enfrentadas na audiência pública 073, de 2011. Desde a publicação da norma, ocorreram 15 republicações de PLD. No entanto, após a publicação do despacho 3.280, de 2016, o qual determinou a republicação do PLD para todas as semanas operativas do mês de novembro de 2016 e das três primeiras semanas operativas de dezembro de 2016, em função da caracterização de erro na definição da carga global do sistema, a Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Bracel e também a COGEM, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar Única e o Fórum das Associações do Setor Elétrico FASE, solicitaram a abertura da audiência pública para avaliar a pertinência da referida norma. Em 13 de março de 2017, o processo foi redistribuído. Em 5 de maio de 2017, por meio da correspondência CT-062-2017, e em 10 de maio de 2017, por meio da correspondência Abragete-011, a Abracel e a Abragete, respectivamente, manifestaram suas preocupações com a republicação do PLD e solicitaram que, durante o período de audiência pública, seja suspenso a republicação do PLD decorrente da aplicação da Resolução 568. Em 11 de maio de 2017, recebi reunião representando-se da Abracel, onde repetiram os argumentos do PLD apresentado. Em 12 de maio de 2017, por meio da nota técnica 048, a SRG e a SRM consolidaram a instrução do processo apresentado à proposta da audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão da Resolução Normativa 568, de 23 de julho de 2013, é o relatório. Convido o senhor Frederico Rodrigues, representante da Associação Brasileira dos Comerciadores de Energia, a Abracel, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia a todos. É bom estar de volta ao Anel, ainda como pedinte em vez de ouvinte, é um pouco diferente. Mas, na verdade, o nosso pleito, nós já tivemos a oportunidade de nos reunirmos com cada diretora aqui da agência, é para que se, é um pedido desde o início, que não se permita a republicação do PLD. Esse pleito é baseado em uma série de argumentos que os senhores conhecem, mas é o grande transtorno que isso aí causa para o setor, inclusive para os negócios já consolidados, em que preços já foram acertados, contratos já foram assinados, e depois acontece um evento e a necessidade de republicação afeta enormemente esses contratos. O que ocasiona, o que a gente insiste, é uma precificação desse risco desnecessária, que a gente acha para o setor, e que onera todas as transações aí no setor elétrico, feitas no mercado, em função desse risco aí que se corre com a republicação. A prova disso é que, basicamente, todos os representantes aí do mercado, as associações, o FASE, todos são unânimes em pedir que se não permita esse tipo, essa regra aí da republicação. Nós vimos que a nota técnica da SRG-SRM não prevê a proibição da republicação, ela eleva lá o teto de 10% do PLD mínimo, e nós entendemos que isso aí é insuficiente para os pleitos que fizemos. Ademais, fizemos um pleito adicional, e o doutor Reivi colocou isso no relatório, e que, pelo menos durante o período de audiência pública, essa prática seja proibida, seja proibida a republicação, porque, inclusive, afeta o resultado da audiência pública. A gente alerta, se houver um evento aí que seja a republicação do PLD, as próprias contribuições vão ser afetadas por os que estão, de um lado, ganhando ou perdendo aí no processo. Então, a intervenção da Bracel é no sentido de, primeiro, pedir que, durante a audiência, certamente todos vão contribuir, para que essa parte da resolução, que foi uma resolução muito importante para o setor, ao estabelecer limites, prazos aí para essa possibilidade de republicação, que seja coibida essa prática, e, pelo menos durante o período de audiência pública, isso também tenha efeito. Obrigado. A SRG e a CRM, na nota técnica que avaliou o pleito, relata que as justificativas apresentadas pelas associações para abertura da audiência pública, de uma forma geral, já haviam sido apresentadas anteriormente na audiência pública 35, e algumas até mesmo na audiência pública 073. Além disso, a referida nota técnica avaliou os alegados impactos decorrentes da republicação do PLD. Apesar de não ter sido trazidos fatos ou argumentos novos em relação àqueles apresentados nas audiências públicas anteriores, as áreas técnicas avaliam que existem pontos passíveis de melhoria relacionados à elaboração do programa mensal de operação PMO, no sentido de se evitar ocorrência de erros e, consequentemente, republicações de preço. Além disso, também podem ser aperfeiçoados alguns critérios atualmente constantes na resolução 568. A versão atual da norma estabelece que serão passíveis de republicação apenas os casos em que a diferença entre o módulo, entre o PLD que é recalculado e seu valor original, for superior a 10% do valor do PLD mínimo vigente. Para o ano 2017, o PLD mínimo é fixado em R$ 33,68 por megote hora, de modo que apenas as variações do PLD superiores a R$ 3,37 por megote hora resultaria em republicação. Dessa forma, as áreas técnicas sugerem, com o que eu concordo, que o referido critério seja revisto de que forma para as republicações passe a ocorrer como para os casos em que a diferença em módulo entre o PLD recalculado e o seu valor original seja superior a 30% do valor do PLD mínimo vigente. No sentido de minimizar a ocorrência de erros no processo de elaboração do programa mensal do PMO, as áreas sugerem a inclusão do regulamento de procedimento de divulgação do arquivo de dados preliminares, o qual deverá ser disponibilizado até o terceiro dia útil, que antecede a reunião do PMO. Ressalto que essa prática já vem sendo adotada desde dezembro do ano passado pelo INS e CCE, mas a mesma seria oficializada na proposta de regulamento. Adicionalmente, de forma da celeridade nas tratativas entre os agentes e o INS e o INS e o CCE, bem como transparência aos questionamentos apresentados, sugiro a implantação de uma plataforma virtual com acesso restrito aos membros associados do INS e da CCE, além da ANEL, MME e EPE, e gerida pelo INS com o objetivo de terem dúvidas quanto aos dados de entrada considerando o PMO. Por fim, em uma criteriosa avaliação do pleito apresentado pelas associações Abragete e Abracel, não encontrei na instrução processual elementos que justificassem a suspensão da republicação do PLD decorrente da aplicação da Resolução 568 no período de realização da audiência pública. Isso porque encâmbio esse voto para não provimento do pleito inicial, mas para o aprimoramento do regulamento por meio de instrumentos de melhor eficácia. Ademais, ao acatar o pleito, estaríamos criando um indesejável vácuo regulatório. Portanto, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Quando nós recebemos a Abragete, a princípio entendemos, e uma argumentação que a Abragete colocou é uma argumentação razoável, no sentido de que, nesse período em que estaria o processo em audiência pública, evidentemente, se houvesse qualquer episódio, isso poderia, de certa forma, criar um certo tumulto, principalmente na convicção de quem está dizendo que deva ser republicado. E a alegação era de que, uma vez que fosse republicado, naqueles agentes da Abraxel, um determinado grupo poderia ganhar, ou um determinado grupo poderia perder, consequentemente, isso poderia criar um determinado tumulto. Essa avaliação, no primeiro momento, nós entendemos como sendo consistente, porém, como a nossa expectativa é que houvesse, e nós estamos torcendo para que essa audiência pública se dê no menor prazo possível, consequentemente, a gente já entra com o novo regulamento, a nossa preocupação, também analisando, por outro lado, é que, nesse período, nós traríamos aí um vácuo regulatório. Caso houvesse qualquer episódio, o que nós tínhamos era uma sustração do regulamento, e o regulamento é o regulamento ainda em vigor, que está sendo analisado para uma proposta de melhoria. Há um avanço na nossa avaliação. Esse avanço consiste, primeiro, em melhorar os procedimentos que estão sendo adotados pela ANS, com a participação da CCE, da ANEL, da EPE, e, evidentemente, com o processo de maior transparência. entendemos que há uma modificação razoável da métrica, aquela métrica anterior de 10% significava um valor relativamente pequeno. Esse valor, nós estamos propondo para a audiência pública 30%, então, significa dizer, quando a gente faz uma avaliação dos 15 casos que ocorreram, quando eu passo para 30%, isso reduz a 5 casos. Portanto, há uma, por um lado, nós estamos ampliando a métrica, por outro lado, nós estamos melhorando os processos para que se evite erros daqueles que já ocorreram no passado. E uma grande preocupação nossa é no sentido de que a figura do erro, se for realmente vir a surgir, que nós não desejamos, mas é importante que, uma vez identificando um erro, que, efetivamente, ele seja dado o máximo de publicidade, ele seja apurado e identificado as causas que levaram a esse erro. E, uma vez identificadas as causas, que a gente tem instrumento para melhorar o processo. Diferentemente, se realmente não houver republicação, porque todo erro, se ela não tem consequência, consequentemente, se não tem consequência, não tem, a princípio, medidas efetivas para serem contornadas. Portanto, pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.002345-2013-16, voto pela submissão da Minuta de Resolução, que altera a Resolução 568, de 23 de julho de 2013, ao processo de audiência pública para o intercâmbio documental, no período de 18 de maio a 3 de julho de 2017, para que sejam colhidas sugestões visando aprimorar esse ato regulamentar. É o voto. Em discussão. Eu também entendo como propõe o relator, porque, de fato, a norma vigente, ela prevê, ainda que indesejável, mas a postulada da recontabilização, quase o hajo erro. A proposta que está sendo submetida à audiência pública, é claro que é uma proposta que será aperfeiçoada em função das contribuições, com aperfeiçoamento, mas caminha na mesma direção, portanto, esse pleito da Bracel de suspender essa possibilidade no período de audiência, parece que o mesmo risco que alega o doutor Frederico poderia existir no sentido contrário também. se houver suspensão e houver o que nós não desejamos, alguma recontabilização nesse período, poderá haver o mesmo tipo de questionamento, só que do outro lado. Então, é claro que, se vamos ou não seguir com a ideia da recontabilização, o resultado da audiência pública é que vai nos permitir fazer uma análise mais conclusiva, digamos assim, porque, claro, os efeitos que traz uma recontabilização, nós não desconhecemos, mas também tem que ser tratado um erro, não podemos conviver com o erro sem ter que refletir, ou sem refletir isso no resultado, no valor, no preço das transações, e, eventualmente, é claro, o que nós já temos feito é aperfeiçoar o processo para diminuir, eliminar, é sempre difícil falar em eliminar erro quando envolve alguma ação humana, mas eliminar o erro, mas, pelo menos, atenuar, diminuir ao máximo, melhorar a governança para dar mais visibilidade, transparência e, também, responsabilizar quem provocou o erro. Então, eu acho que é um aperfeiçoamento que já demos muitos passos nessa direção. Eu acho que a revisão da norma, agora, completa essa questão, mas eu acho que, da forma como foi proposta, no meu modo de ver, também atende melhor. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela submissão de minuta de resolução que altera a resolução normativa 568, de 23 de julho de 2013, ao processo de audiência pública, por intercâmbio documental, no período de 18 de maio a 3 de julho de 2017, para que sejam colhidas sugestões visando aprimorar este ato regulamentar. Próximo item. Próximo item. Obrigado.